Boa tarde, obrigado pela presença de vocês, tá? O assunto que eu trouxe hoje aqui para essa PG Conf, primeira PG Conf na minha vida, nunca vi tanto DBA na minha vida, se cair uma bomba atômica aqui, um míssil só, acabou os DBAs aqui do Brasil, e provavelmente todos os sistemas vão ficar fora do ar segunda-feira, tá? Eu sou desenvolvedor cansado, tá? Eu adoro banco de dados, em especial banco de dados relacional, mas não tenho todo esse jogo de cintura para administrar banco de dados, né? Eu prefiro ser um bom usuário de banco, está aí o que ele tem de melhor. E quando eu penso em Postgre, eu sempre lembro de funcionalidades de features como mensageria, tá? E a ideia aqui é apresentar esse conceito para vocês e mostrar que existe muito mais do que Kafka, ReptmQ, ou qualquer outro broker que esses grandes players tentam nos vender. Provavelmente você já tem a solução em casa, porque você só não sabia que ela existia. E aí é onde o Postgre entra na jogada, tá? Alguns anos atrás, eu gosto muito de palestrar, né? Tendo que ser um pouco polêmico e gera reflexão, e eu já dei palestras sobre arquitetura, Java, design, banco de dados, features de Oracle e tudo mais. E aí, uma das palestras que mais gerou polêmica aí na minha carreira foi uma palestra sobre arquitetura Java, né? Arquitetura web. No final, eu foquei um pouco mais em Java, porque eu sou javeiro, mas os conceitos que eu apresento é como é que eu consigo escalar uma aplicação, certo? Distribuída, usando técnicas bem simples, até técnicas mais caras, como, por exemplo, sair de um monolito, onde todo mundo demoniza, para ir para aquela tal de micro-serviços, né? Que talvez nem seja mais hype, dado o número de anos que já se passou. Mas eu explico isso aí, e também faço algumas provocações sobre o que eu chamo de hype-driven development, ou a tradução é desenvolvimento orientado à modinha. E desenvolvedor adora esse desenvolvimento. Por quê? O desenvolvedor é desenvolvedor, porque quando ele ouve, puxa, saiu a nova tecnologia ontem, eu preciso usar. Eu não quero saber se vai resolver o meu problema. Eu só vou ter que usar, porque se eu usar, eu coloco no meu currículo, se eu coloco no currículo, eu tenho mais chances de conseguir emprego. E se eu tenho mais chances de conseguir emprego, eu ganho mais dinheiro. Se eu coloco mais dinheiro, eu coloco mais tempo em produção, e provavelmente vou cagar muitos sistemas por aí, porque eu só estava com pressa de usar a tecnologia. A necessidade é honesta, mas o mundo real nos mostra que não é bem assim que as coisas funcionam. E aí, quando eu falo dessa faléstia, dessa polêmica de micro-serviço e o hype, eu discuto também três pilares importantes que todo sistema, se adotar esses três pilares, você consegue escalar qualquer sistema, independente da tecnologia ou plataforma. São pilares. Isso pode variar de acordo com o contexto, mas, no geral, é. Preciso de performance, throughput, eu meto um cache. É o primeiro pilar. Segundo pilar, tudo que está pesado e eu puder postergar, eu postergo. Processamento assíncrono. E, por último, se eu preciso distribuir carga, eu vou balancear a carga com um bom balanceador de carga. Esses três pilares, se você observar, há mais de 30 anos, a gente usa esses três pilares para escalar sistema. Seja um monolito, seja um sistema altamente distribuído como micro-serviços. Eu uso esses três pilares. Mas, na palestra, eu quero focar em um dos pilares, que é processamento assíncrono. E a ideia, a ideia de processamento assíncrono, é simples. Provavelmente, vocês entendem, mas ele pode variar do contexto de vocês. Então, eu tenho uma máquina com servidor Linux ou Windows, e o meu bom e velho Tomcat, que é Java. E, provavelmente, essa minha aplicação, essa minha arquitetura, vai acessar um banco de dados relacional. E eu vou ter um navegador. E esse navegador vai acessar a minha aplicação. Ele vai acessar e vai receber a resposta. E tudo funciona muito bem nessa arquitetura monolítica, simples, que a gente usa há mais de 30 anos. O problema, gente, é que, quando você implementa mal a coisa, e o número de usuários aumenta, tudo funciona, tudo funciona. Chega um momento que tem tanto usuário, tanto acesso, que o meu banco começa a explodir, ele explode a aplicação, e tudo vai por água abaixo. Mas, calma aí, tá, gente? Dá para resolver isso. Em algum momento, talvez, o seu banco não aguente a carga, porque você cresceu demais. E está tudo bem isso acontecer. Então, uma maneira é, poxa, se o banco está aí o gargalo, talvez eu consiga não sobrecarregar o banco. Se eu tivesse algum componente entre a aplicação e o banco de dados, e esse componente pode ser uma tal de fila. Essa fila, gente, é o que vai me permitir escalar a minha aplicação. Eu não vou mais processar aquela demanda e enviar para o banco de dados. Eu vou jogar em uma fila. E essa fila, pois está juntando todos os dados, as mensagens, eu posso adicionar consumidores. para consumir essas filas no ritmo que a aplicação precisa. Se eu precisar escalar, eu adiciono mais consumidores. Mais consumidores. Tudo bem? Mas, nesse momento, você pensa, fila, consumidores, produtos, qual é o broker que eu vou utilizar para ficar entre a minha aplicação e o meu banco de dados? Provavelmente, vocês vão ouvir falar do tal do Kafka. Até porque, saiu um artigo dizendo que o benchmark do Kafka, ele consegue mais de 2 milhões de inscritas por segundo. Eu preciso disso para os meus 100 usuários não terem problema. Ou, eu posso adotar o Kafka, eu posso partir para outro artigo que eu acabei de ler na internet, um tal de RabbitMQ que eu nunca ouvi falar, mas ele alcança ali 1 milhão de mensagens por segundo. Não é o Kafka, mas é suficiente para a minha demanda. Então, eu vou lá e adoto o RabbitMQ, certo? É fácil, é assim que funciona o mercado. De uma forma triste, o desenvolvedor parece que escolhe tecnologia por quem grita mais alto em artigos desses onde se vende performance. É mais ou menos aquela coisa, o gerente, o bom gerente, o mau gerente, ele adora quando a palavra produtividade, mais produtividade, eu quero. O desenvolvedor é, mais performance, eu quero. Cada um tem os seus gostos peculiares, tá? E aí, mas qual é o custo de adotar um Kafka ou um broker, RabbitMQ na vida? Gente, o desenvolvedor acaba ignorando isso, né? Segurança, upgrade, alta disponibilidade, failover, replicação, patch de segurança, backup, monitoramento. Quando você escolhe uma tecnologia, você pensa sobre isso? Isso é até algo contraditório nessa cultura de DevOps, onde eu tento aproximar o desenvolvedor ou a desenvolvedora do DBA, ou do pessoal da infra, das operações. Pra quê? Pra que eles juntos cheguem numa solução. Mas a partir do momento que o desenvolvedor, de forma negligente, escolhe uma tecnologia, seja por hype ou por ingenuidade, sem pensar qual é a pressão que ele está colocando em outro time, ele está indo na contramão do DevOps. do movimento DevOps. Isso não é muito legal, especialmente hoje em dia. Legal. Eu entendi, Rafael. Então, quer dizer que eu posso usar o Kafka, o RabbitMQ, e está tudo bem, eles funcionam, né? O que eu quero trazer pra vocês é, não, não vamos adotar o tal do RabbitMQ ou Kafka. Que tal, se eu sugerir pra vocês, e isso é meio controverso, tá? Provavelmente muita gente vai olhar estranho pra você, não achar que você é louco. E se a gente usasse o banco de dados pra fazer essa fila de mensagens? Essa mensageria? E não é qualquer banco de dados, é o Postgre, porque eu estou no evento do Postgre, tá? Quando eu for no evento da Oracle, eu vou botar a logo da Oracle, tá? Estou reusando aqui a faleste, tá? Então, vamos não usar um broker qualquer, porque tem uma complexidade de adotar um broker. Tanto na perspectiva do desenvolvedor, como principalmente na perspectiva da infraestrutura, tá? Mas, geralmente, se você chegar na sua empresa, onde deve haver um banco de dados relacional, a chance é que o maior poder computacional na sua empresa é onde está rodando o seu banco de dados. E se o maior poder computacional está rodando o meu banco de dados, é honesto, é justo eu tirar proveito disso. Porque, provavelmente, backup, replicação, monitoramento, e todos esses detalhes de infra já estão sendo amparados pela sua equipe de operações. Então, eu, como bom desenvolvedor, não vou querer me ocupar com isso, tá? E por que eu gosto dessa palestra? Porque, desde que eu estou no mercado, estou mais ou menos 17 anos no mercado, eu já entrei, as pessoas já gritavam isso aqui. Use um banco de dados, somente como um repositório de dados. Isso sempre me deixou ali encucado. Mas eu acreditava piamente nisso. Não. Um banco de dados é uma planilha enorme na qual eu posso consultar meus dados. Só que, quanto mais eu trabalhava com banco de dados relacional, mais eu via o poder computacional e como ele resolveu meus problemas. E quando eu fui descobrindo essas features de mensageria e outras features de lock, eu percebi quão poderoso é o banco. Porque o banco não é um simples repositório de dados. Ele é um repositório de dados e ele é uma higiene completa e robusta de concorrência. E a gente, como desenvolvedor, desenvolvedora, tem que tirar proveito disso, tá? Só que sempre vai ter aquele pessoal que vai falar, Rafael, o banco não escala. E aí eu digo, diga-me qual é o seu throughput e eu direi quem tu és. Porque a chance daquela pessoa que fala que não escala, ela não sabe nem qual é o próprio throughput, o número de requisições, o número de usuários, por segundo, por dia, por mês, da sua aplicação. E quando você sabe, está tudo bem não saber, é porque provavelmente você não tem um problema de escala. Se eu não tenho um problema de escala, eu não vou me preocupar com escala. Tenho vários outros problemas no software que eu posso me preocupar. Então, se eu não tenho esse problema, se eu não tenho um throughput, pensa bem, quantas requisições por segundo, por minuto, minha aplicação suporta ou tem que suportar? Se você não tem esse número claro na sua cabeça, a chance é que você não tenha um problema de performance e throughput. E está tudo bem, porque 99,9% das aplicações não tem problema de escala. Ninguém é um Google, né? Quando alguém fala, ah, mas o Netflix faz isso, o Google faz isso, eles fazem isso? Pois eu vou fazer completamente diferente. Por quê? Porque eles são 0,001% daquele tipo de problema, daquela empresa que tem aquele tipo de problema. Eu estou nos outros 99,9999. Então, eu não tenho muito dinheiro como a Netflix e também não tenho muito tempo para isso. Então, eu vou abraçar o luxo de não ter esses problemas, como escala e throughput, apesar de eles serem bem excitantes de lidar no dia a dia. Mas eu não tenho. Então, a palestra é como é que eu escalo o meu sistema utilizando o banco de dados como uma fila. Tudo bem? Meu nome é Rafael Ponte, sou desenvolvedor hoje na ZUP, trabalho remoto lá de Fortaleza, na Terra do Sol, onde se faz 40 graus na sombra. E hoje eu estou de jaqueta, porque lá, quando chega a 24 graus, o cearense já começa a adoecer. Então, é muito frio para mim. Tudo bem? Paraibano também. Paraibano também? É, o Nordeste é desse jeito, né? Legal. Gente, também nos momentos parados, nos momentos calmos da minha vida, eu tento ser um podcaster frustrado no Debs Cansados, tá? Então, vamos voltar a falar sobre mensageria, né? Como é que eu escalo a aplicação, não no seu banco, mas no melhor banco de dados, que é o Postgre. Então, a primeira coisa é a gente entender um contexto, porque falar sobre escala, falar sobre problema sem contexto, é pensar abertamente e muito idealizado, tá? Então, vou trazer um contexto que a gente conhece, uma loja virtual, um e-commerce da vida, vou usar a tecnologia Java, porque eu sou javeiro, mas tudo que eu falar aqui pode ser utilizado em qualquer outra tecnologia, plataforma, e vou utilizar o bom e velho Spring Boot na massa, que é o framework ultimamente mais utilizado no mundo Java. Mas, para isso, qual é a minha lógica de negócio que eu quero resolver? Então, imagina que eu tenho um bom e velho controle, um API REST, aqui é código Java, tentei simplificar o máximo possível, já sei que nem todo mundo é javeiro, mas não está difícil de entender, tá? Então, eu tenho uma classe, finaliza pedido controle, assim que eu botei todos os meus produtos no carrinho, eu quero finalizar o pedido, fazer o pagamento, essa classe, ela é um REST controller, ou seja, é um controller que vai disponibilizar um API REST, para executar um método finaliza, o método finaliza recebe um pedido com os seus produtos e tudo mais, e retorna uma resposta ali para o usuário, dizendo que a compra finalizou com sucesso e tudo mais, e isso está mapeado para uma URI barra API pedidos finaliza. Nada de mais, você faz isso com Ruby, Rails, Laravel, pega API e tudo mais. E aí, tem a lógica de negócio para finalizar o pedido, eu tenho que efetuar o pagamento no gateway de pagamento, eu tenho que dar baixa no estoque, eu tenho que atualizar o pedido, eu tenho que enviar um e-mail de confirmação, eu tenho que gerar uma nota fiscal. Acredito que é algo assim, mas eu nunca trabalhei com e-commerce, tá? E, por último, eu tenho que devolver ali para o usuário o processamento, o resultado daquele processamento, dizendo que o pedido ali foi confirmado e está tudo bem. Ele está esperando no browser. Show de bola, Rafael. Essa aqui é a lógica e provavelmente é bem simples. O problema dessa lógica, gente, é que ela é lenta, tá bom? Tem muita lógica aí para efetuar pagamento no gateway, dar baixa em estoque, enviar e-mail, gerar nota fiscal em PDF, isso é muito pesado, tá? Gera muito tempo, o usuário não vai ficar esperando. Ou seja, quando o usuário vai finalizar o pedido, o sistema vai processar aquilo ali. Isso toma muito tempo. E isso vai funcionar bem para aplicações pequenas que têm um volume de acesso baixo. Mas quando o volume cresce, aquilo se torna um gargalo. Por quê? Porque se você tem uma execução de uma lógica de negócio ela é custosa, a chance é que ela vai ser um possível gargalo na sua aplicação. E se ela é um possível gargalo, ela é um possível ponto de melhoria. E aí, gente, a gente volta para os três pilares. O cache, processamento assíncrono e balançamento de cargo. Qual desses eu vou utilizar para resolver o meu problema? E aí, eu posso abraçar o processamento assíncrono. Tudo bem? Ah, como é que eu resolvo o processamento assíncrono? Gente, joga numa fila. Basicamente, tudo se resolve com uma fila, né? E aí, quando falamos de fila, eu estou falando daquela boa e velha estrutura de dados onde alguém adiciona um item nessa estrutura de dados numa fila, ou seja, ele enfileira aquele item e tem outro ponto lá que vai desenfileirar aquele item e vai processar e executar alguma lógica de negócio. Tudo bem? Seguindo, geralmente, o modelo FIFO, né? First in, first out. Tudo bem? Só que no mundo do Interprase, no mundo comparativo, eles não usam bem esse nome, né? Eles usam, como eles chamam de fila de mensagens, né? E aí, eu tenho essa message queue, essa fila de mensagens, onde eu recebo lá milhares, dezenas de milhares de mensagens que são enfileiradas e foram produzidas por um producer e, do outro lado, eu desenfileiro isso e quem desenfileira é chamado de consumer. Ou seja, gente, quando eu executar a minha loja de negócio, eu não vou mais ficar esperando ou deixar o usuário esperar. Eu vou jogar esse processamento numa fila, em vez de no banco de dados, toda aquela lógica de negócio. E aí, essa fila, essa fila é um conceito, ela pode ser implementada em disco, ela pode ser implementada no banco de dados, ela pode ser implementada em memória, no Kafka ou no RabbitMQ. Mas, claro, nós vamos usar o bom e velho banco de dados, pois essa é a proposta da palestra. Tudo bem? Então, para isso, se é banco de dados, nós precisamos de uma tabela. e eu vou aproveitar a própria tabela de pedidos. Então, para eu aproveitar a própria tabela de pedidos para fazer uma fila, basicamente, aquele código, aquela lógica de negócio que era pesada e eu não quero mais executar ela, eu quero postergar ela, processar ela, executar ela em um momento mais apropriado para o meu sistema, eu vou apagá-la. Eu não quero mais aquele código. E eu vou substituir esse código por um código bem mais simples, que basicamente vai transformar aquela request, aquela requisição em um objeto, uma entidade, vai setar o status daquela entidade para pendente, eu tenho uma pequena máquina de estado aí, e eu vou simplesmente persistir, inserir aquele pedido no banco e vou retornar para o usuário a resposta, só que dessa vez eu não vou dizer que foi confirmado, eu vou dizer que está pendente, está em processamento e logo, logo ele vai receber um e-mail de notificação. Show de bola, Rafael. Entendi agora. Então, quer dizer que nessa minha arquitetura aqui eu vou ter uma tabela que vai funcionar como fila. E aí, essa tabelazinha aqui esperta que vai funcionar como fila, ela vai receber a requisição e vai simplesmente inserir, porque o insert é barato em um banco de dados, no geral o insert é muito barato, não tem problema de concorrência ali, então insere ali. E aí eu consigo aumentar o meu throughput e consigo atender o número de requisições que chegam. E aí, em algum momento, algum processo vai consumir aquelas mensagens que estão na minha tabela, na minha fila. E aí, aqui vai ter que ter alguma lógica de negócio, mas quem é que vai executar aquela lógica de negócio pesada, que vai processar o gueto de pagamento, gerador fiscal e tudo mais. O que eu aprendi no mercado nesses últimos anos é que quase tudo em software se resolve com um job que roda a cada um minuto. O Windows é cheio de job que roda a cada um minuto. Imagine um monte de DBA que roda job que resolve a cada um minuto. Tudo se resolve com um job a cada um minuto. É a melhor forma de resolver problemas de forma assíncrona. daqui a um minuto, daqui a um minuto e meio. Então, o que eu vou fazer? Daqui a um tempo, eu preciso de alguém que funcione como um job, que vai rodar a cada um minuto. Ele vai ler as linhas da tabela e vai executar a lógica de negócio e, por fim, vai fazer a entrega do meu pedido porque confirmou, o usuário recebeu e-mail, nota fiscal e tudo mais. E qual é a vantagem desse modelo? A vantagem desse modelo é que se eu aumentar o número de usuários, a aplicação vai suportar porque ela está fazendo somente em sexto, somente enfileirando e aí, no momento apropriado, a minha aplicação, a cada um minuto, ela vai processar aquelas mensagens no ritmo que ela consegue. E assim eu escalei a minha aplicação. Tudo bem? Usando uma fila no banco de dados. Se o meu banco de dados suportar o seu volume de insertos, ótimo. Tá bom? Show de bola. Esse aqui é o modelo de processamento assim como estamos fazendo. alguém insere dados na minha fila, que é uma tabela, um timer roda cada um de job a cada um minuto e quando ele roda eu processo. Mas antes de a gente implementar essa lógica desse job que roda a cada um minuto, vamos lembrar que não é muito do Java, como é que eu agendo uma tarefa com Spring Boot. Aqui é só o básico do básico. Eu crio uma classe, essa classe vai ter um método, um método void qualquer que não retorna nada, eu vou executar aqui dentro a minha lógica de negócio, eu vou anotar aquela classe, no caso do Spring, com uma arroba component para dizer que quem vai gerenciar ela é o Spring e não eu, o desenvolvedor, eu vou anotar o método com arroba scheduled e vou dizer que esse método vai ser executado a cada 60 milissegundos ou a cada um minuto. Tudo bem? Show de bola, Rafael. Bem fácil fazer um job em Java com Spring Boot. Mas, como é que vai ficar o job na nossa tarefa? Me explica aí. Então, essa aqui é a nossa arquitetura, como é que funciona com o job background e eu quero implementar um job para executar essa lógica de negócio. que é ler da fila, processar aquela lógica de finalização de pedido e, claro, entregar o produto para o meu cliente. Então, eu vou ter o job aqui, gente. Tudo bem? Um finaliza job, ele vai ter um método e vai ser agendada para cada um minuto. E aí, eu quero executar aquela lógica de negócio que antes estava no controle. Efetua pagamento no gateway, dá baixa no estoque, envia e-mail, gera nota fiscal, atualiza pedido e tudo mais. E aí, só que eu não quero executar isso para um pedido, eu quero executar isso para todos os pedidos que estão pendentes no meu banco de dados, na minha fila. Então, eu faço um select aqui, esperto, find all by status, pendente aqui, tá? E faço um loop. Então, para cada pedido, eu vou processar em background, ali a cada um minuto, a minha lógica de negócio. Tudo bem? Só que no final, quando eu terminar de processar, eu tenho que lembrar de marcar aquele pedido pendente para confirmado. Afinal, eu terminei de processar aquele pedido, eu não quero processar ele daqui a um minuto novamente. Tudo bem? Show de bola. O interessante aqui desse código que vocês têm que observar, tá? É essa consulta aqui, esse find all by status, tá? Que está expressa aqui no meu repositório, tá? É um padrão de projeto utilizado para acesso a banco de dados. E o Spring Boot é basicamente uma interface aqui que eu declaro o método e ele sabe como traduzir esse método para SQL. E quando ele traduz esse método para SQL, basicamente, eu tenho esse SQL aqui, tá? O código está o mais simples porque a ideia é ser didático. Mas, provavelmente, um job tem que fazer paginação, limite, ter cuidado com memória e tudo mais, mas nosso foco aqui é ser didático, tá? E aí, gente, quando eu rodar essa consulta, eu vou ter mais ou menos a minha tabela assim, item 1 e 1 e 2, tudo pendente. Quando o meu job rodar, daqui a um minuto, a tabela vai estar diferente, vai estar com tudo confirmado e tudo feito. Uhul! Era isso que eu queria. Já posso ir para casa e dormir mais cedo. Mas, a gente sabe que a vida de desenvolvedor ou desenvolvedora não é tão fácil assim, né? Porque, provavelmente, se você está rodando a sua máquina em alta disponibilidade, a chance é que ela esteja rodando em cluster. E se você está rodando com pelo menos duas máquinas, isso pode mudar a sua solução. Porque agora nós podemos ter problemas de race conditions, problemas de concorrência. Tudo bem? E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu tenho a minha aplicação e ela roda em uma única máquina aqui, usando Java, com o Spring Boot, e eu tenho aqui a minha tabela, eu tenho aquela única máquina que eu estou processando, ela vai processar uma linha, vai confirmar, processa outra, confirma, outra, confirma, outra, confirma, outra, confirma, show de bola. Isso funciona perfeito, mas a partir do momento que você coloca duas máquinas, será que vai funcionar? Vamos ver. Eu tenho duas máquinas que vão rodar o mesmo job, o mesmo select ao mesmo tempo, talvez em tempo ali próximo. Então, as duas vão tentar processar uma linha, só que cada uma vai processar a linha de forma duplicada. Se eu tenho quatro máquinas, quatro duplicada, e assim vai, porque o meu código não está preparado para rodar em cluster, em um ambiente distribuído. Ops, não está muito legal. Ou seja, se a minha, a chance do meu sistema rodar com mais de uma máquina, com mais de uma thread, com mais de um processo, eu tenho que desenhar a minha solução para funcionar nesse tipo de ambiente, um ambiente multi-threaded. E, claro, o desenvolvedor mais atento, que já manja um pouquinho mais de banco de dados, isso é fácil. Vamos usar um lock. E não está errado, né? E aí, provavelmente o javeiro que não entende de banco de dados vai querer meter um lock no Java, na aplicação. E uma forma de meter lock na aplicação é basicamente adicionar a cláusula synchronized no seu método. E aí o Java vai garantir que nunca duas threads vão executar em paralelo esse método. Ele vai enfileirar do lado da aplicação as threads para que uma execute atrás da outra. E isso é muito bem porque o lock está ali na JVM, vai funcionar para uma máquina, mas quando eu tenho duas máquinas, quer dizer que eu tenho duas aplicações. Se eu tenho duas aplicações, eu tenho duas JVMs. Se eu tenho duas JVMs, quer dizer que cada uma tem um sistema de lock separado, independente da outra e elas não se conversam. Então, no final, eu ainda acabo com o mesmo problema e essa solução de lock a nível de aplicação com sincronizer do Java não vai funcionar. E aí, você pode pensar, então vamos para distributed lock, o lock distribuído na rede, né? Show de bola. A ideia de um lock distribuído basicamente é o seguinte, olha, eu tenho que nomear uma das máquinas para ser a líder e a outra vai ser a seguidora e somente essa máquina líder é que vai executar aquele job. As outras vão ficar ali de bobeira parada. Então, basicamente, eu tenho aqui duas máquinas minhas que estão acessando banco de dados, né? Que vão rodar o meu job em background. E aí, eu tenho uma outra máquina maior ali na rede e essas duas máquinas se comunicam numa rede com a latência muito baixa. E aí, o que acontece? Essas duas máquinas vão pedir a essa outra máquina que guarda todos os locks para dizer, ele, me dá um lock para eu processar esse job. E essas duas máquinas vão pedir para essa outra máquina esse lock e elas vão se degladear. Mas somente uma vai obter o lock e enquanto essa que obteve o lock está processando o job, a outra vai lá e fica dormindo esperando de bobeira. show de bola. Dessa forma, eu resolvo de fato o problema porque se eu tenho duas, três, sete, dez máquinas, somente uma vai processar aquele job e eu não vou ter o problema de racing condition. Show de bola. Então, eu posso implementar aquela outra máquina através de um zookeeper, através de um redis, através de um mongo e essa máquina é que vai fazer o meu distributed lock, meu serviço de lock distribuído. Eu posso usar qualquer um desses serviços que a gente deveria utilizar, não é? Não! Estou aqui nesse evento Postgre porque eu quero dizer que tal se a gente utilizasse o Postgre? O Postgre, não sei, banco de dados relacional para fazer o nosso lock distribuído. Como eu disse, o banco de dados não é um simples repositório de dados, ele é uma engine completa de concorrência. Tá? A partir do momento que você entende isso, você consegue pegar todos os seus problemas de concorrência, tirar da aplicação e jogar no banco de dados. Porque ele é muito bom em fazer isso há mais de 45 anos. Tudo bem? E aí, agora a minha solução é, legal, Rafael, eu não vou usar um Redis, um Mongo ou um Zookeeper, né? Eu vou utilizar o banco de dados. E qual é a sacada? A sacada é que agora, naquele meu repositório que tinha a minha consulta, eu vou adicionar um lock pessimista. Ou seja, no caso do Java, para adicionar um lock pessimista, basicamente, eu adiciono uma anotação. O mundo do Java tem suas facilidades, acho que outras plataformas e linguagens também. E o que é que isso muda na minha consulta para o banco de dados? Que agora, o Hibernate, o Spring Data vai adicionar um ForUpdate. Provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar do ForUpdate, que ele vai locar todas as linhas. Isso quer dizer que nenhum outro processo que execute o mesmo ForUpdate ou tente alterar aquela linha, vai conseguir alterá-la. Vai ficar esperando. Tudo bem? Ou seja, gente, quando eu tiver duas máquinas tentando processar cada uma daquelas linhas, as duas vão tentar acessar a mesma linha porque estão rodando o mesmo select. Só que elas vão se degladear pelo lock. Uma vai obter e a outra vai ficar esperando. Quando aquela terminar de processar e comitar, a outra vai perceber. Ela vai perceber que o lock foi disponibilizado. Ela vai reavaliar aquele update, aquele select e verificar se ela precisa processar de novo aquela linha. Vai perceber que não precisa porque ela já está confirmada e eles vão para a próxima linha e vão se degladear. Uma vai obter o lock, a outra vai esperar. Ela vai confirmar, vai comitar, vai liberar o lock, a outra vai perceber e eles vão continuar se degladeando linha a linha para executar cada uma dessas linhas. E aí sim, eu resolvi um problema de race condition utilizando o banco de dados. Tudo bem? Utilizando o bom e velho for update que já existe há muitos anos. Show de bola, gente. Mas, mas, como tudo em software, o problema, gente, é que vão dizer que o for update não escala, né? De certa forma, dependendo de como você implementa a sua consulta e use ele lá, provavelmente, talvez, não escale como você gostaria. Por que ele não escala? Porque se eu tenho três máquinas, gente, e um obtain lock, aquela máquina é a única que vai ficar processando aquele job. As outras máquinas vão ficar dormindo paradinha lá, ociosas. Ou seja, poder computacional desperdiçado no meu cluster. Ou seja, quando, na verdade, o que nós queremos é que as três máquinas estejam em seu total potencial, processando a mesma lógica de negócio sem uma pisar no pé do outro, né? Então, para isso, provavelmente você vai pensar, eu preciso de alguém para enfileirar, né? Já tem uma fila e desenfileirar. Ou seja, eu preciso do poder de uma fila, né? Talvez uma fila mais robusta que me permita um produtor produzir mil itens por minuto e um dos clientes, um consumer, vai pegar um número considerável de linhas e se eu quiser escalar, eu adiciono mais um consumer e eles vão distribuir a carga e aí de forma o máximo, né? Equivalente, equilibrada ali. Se eu botar mais dez consumidores, mais maior meu throughput de processar aquilo ali e eu distribuir aquele processamento entre várias máquinas. Show de bola, né? Então, esse é um conceito legal de fila, né? Eu pudei escalar. E aí você pensa, falou fila, falou casca, falou Rapture MQ ou qualquer outro nome na moda que isso vai mudando com o tempo. E aí você, vamos colocar isso na minha arquitetura, né? Não estou preocupado, o pessoal de infra resolve depois. Mas, novamente, não, que tal, que tal se nós tentarmos utilizar essa fila para distribuir a carga utilizando o banco de dados. Então, para isso, eu volto para o meu repositório ali, onde tinha um lock pessimista e vou adicionar mais um hint do Spring Data para dizer, por favor, junto com o lock pessimista, adiciona essa cláusula aqui, skip locket. E aí, gente, aquela minha consulta que antes só tinha um for update, ela tem um for update skip locket. E agora, o que é que esse skip locket, skip, pula, quem? Linhas locadas, faz. Se eu tenho as duas máquinas, elas vão se gladiar pela mesma linha e uma vai obter o lock, a outra vai perceber que ela não conseguiu obter o lock, que o lock já foi obtido por outra máquina, outro processo. E ela não é boba, ela vai não esperar, ela vai pular para a próxima linha, ela vai esquipar, pular a linha locada. E aí, ela vai para a próxima linha e aí, eles vão processar em paralelo. E agora, novamente, vai voltar ao ciclo, vai pegar uma linha, ele vai perceber que a linha está alocada, pula para a próxima linha e aí, eles conseguem processar a parada em paralelo. Ou seja, se eu tenho quatro máquinas, quatro linhas, quer dizer que eu tenho quatro máquinas processando toda a minha fila de forma paralela. Se eu preciso escalar isso, eu adiciono mais máquinas. Será que se escala mesmo, Rafael? Gente, escalabilidade depende de contexto. você precisa me dar um número para dizer se escala ou não no seu contexto. Provavelmente, isso aqui no contexto da Netflix, não escala. Tudo bem? Então, alguém aí, não fui eu, fez alguns testes de performance sobre processamento. Quando eu tenho ali uma fila que trabalha no modelo single-threaded, ou seja, eu tenho uma única máquina, um de processos que fica ali naquela fila consumindo e processando, eu alcanço aí um número, sei lá, dois mil, três mil aí de throughput por segundo. O número não importa, gente, isso aqui é contextual, o número. Eu tenho que perceber a diferença de como isso cresce ou isso diminui com as configurações que eu faço. E aí, o cara fez, é um especialista em Postgre, eu não lembro exatamente quem é, está aqui o link, ele mostrou que com a única máquina eu consigo alcançar três mil mensagens por segundo. E aí, ele falou, e se eu adicionar o for update? Quando eu adiciono o for update, quer dizer, eu consigo adicionar mais máquinas, eu, chega um momento que eu vou adicionando mais máquinas e eu consigo melhorar um pouco o throughput. Mas, a partir de determinado momento, essas máquinas passam mais tempo concorrendo entre si e não importa quantas máquinas eu coloque, elas vão passar a maior parte do tempo esperando e contra algumas poucas vão ficar processando, então o throughput não aumenta muito. Mas, a partir do momento que eu uso for update, o skip locket, eu tenho uma percepção diferente de escala. Quanto mais máquinas, mais processo eu coloco, a tendência é que essa curva de throughput, de mensagens por segundo consumidas aumente. Ou seja, o skip locket vai me dar um paralelismo semelhante que eu consigo num broker ou num Kafka. Ufa, Rafael, massa demais, cara. Mas, calma aí, gente, que tem mais, tá? Eu sei que é muito conteúdo aí, mas tem uma outra feature do post-grid que eu também acho interessante, que eu gostaria de comentar. Gente, eu não sei nem qual é a hora que está aí, só me confirmar é até? Gente, eu sou muito rápido, não é à toa que as mulheres reclamam. Vamos lá. Vamos lá, tem que viver com isso. Tem outra feature no post-grid chamada listing and notify. Eu vou apresentar ela para vocês, que ela também é muito interessante, assim como o potencial de escrever uma fila em banco. Vamos pegar aqui o evento da PGConf, que é muito comum a gente entender como é que funciona esse listing and notify em brokers e em mensageria. Então, imagina aqui que eu tenho aqui a PGConf, o evento responsável por gerenciar e coordenar tudo isso aqui para a gente. E aí, de um lado, eu tenho vocês que estão muito interessados em assistir a minha talk, a talk do Raul ou a qualquer outra talk que está aí. Show de bola. E do outro lado, tem o palestrante, como o Fabrício, o Raul, eu, que também está interessado em dar a palestra. E aí, gente, a PGConf tem que dar um jeito de encontrar um acordo para que essas duas pontas, essas duas partes consigam conversar. E aí, a PGConf disponibiliza um auditório como esse aqui. E aí, vocês interessados sabem que vai rolar a palestra do Fabrício nesse auditório, nessa sala. O que vocês fazem? Vocês vão se inscrever para entrar aqui nessa sala. E aí, vocês se inscrevem. E aí, quando vocês estão inscritos, o Fabrício consegue enviar uma mensagem, usando o microfone, aqui para vocês. E aí, quando ele enviar essa mensagem para vocês, se ele estiver falando sobre a talca dele, vocês vão receber as mensagens. Cada um de vocês vai receber exatamente a mesma mensagem. Diferente de uma fila que somente uma das máquinas recebe uma mensagem. Nunca duas máquinas pegam a mesma mensagem. Aqui não. Eu estou fazendo um fan-out, eu estou espalhando as mensagens entre os interessados que são vocês. A mesma coisa se aparecer um novo interessado que agora não está interessado no Fabrício, mas sim no Raul. E aí, o PGConf vai ter que adquirir uma nova sala com o tema que o Fabrício quer palestrar para que você ouça lá, vá assistir o Fabrício e o Fabrício possa se comunicar com você através dessa sala, através desse tópico em comum que vocês estão interessados e quando ele mandar a mensagem, você também vai receber a mensagem. Não os outros, mas somente quem está inscrito na sala onde o Raul está. Tudo bem? Show de bola. e nesse modelo, gente, no lado esquerdo eu tenho o que nós chamamos de publicadores, que são as pessoas, são os atores que publicam, que produzem mensagem. Do outro lado, eu tenho um subscriber, os interessados, são os que estão ouvindo e querendo saber o que acontece do outro lado. E aqui, gente, essas salas, que é a maneira de como um publicador e um, sei lá, um interessado conversam, nós chamamos de tópico. E quem gerencia toda essa bagaça aqui, que é a PG Conf, é um broker. E novamente, quando eu falo em broker, nós já sabemos o que vem na nossa cabeça. E esse modelo, onde eu tenho um publicador, um subscriber, tópicos, e alguém que gerencia e intermedia isso, nós chamamos de PubSub. Tudo bem? Publish and Subscriber. E isso é outra forma de mensageria muito útil e provavelmente é a padrão ali no Kafka. Ou seja, nesse modelo, provavelmente, aqui quando você pensar na PG Conf, você vai lembrar de um Kafka. e quando você pensar aqui no Fabrício e no Raul, você provavelmente, pensando no mundo de sistemas, computação, você vai pensar no Java ou no Python ou em qualquer outro processo em qualquer linguagem. E lá, os nossos amigos interessados, que são vocês, também podem esse processo em Ruby, Rails, C Sharp, Go, o que te interessar. E esses caras que são a sala, que são os tópicos em comum entre os publishers e os subscribers, que são os tópicos, é basicamente um canal que vai receber a mensagem e vai, como eu posso falar, distribuí-la de forma igual entre os interessados. Tudo bem? E aí, provavelmente, você vai, legal, vou usar o Kafka, porque ele é bom nisso, vou usar o RaptMQ, porque ele trabalha muito bem com o PubSub. E novamente, não, minha gente, não, ainda assim, podemos usar o bom e velho banco de dados, o PostB, porque ele tem suporte. Ah, isso. E é isso que eu quero que vocês percebam, tá? E aí, só que o Pub, o PostG, ele não chama de PubSub, ele chama de Listen and Notify, né? Que é a mesma ideia. Notify, Publish, Listen, Subscriber. Tudo bem? E aí, nesse caso, aqui no lugar do Kafka, eu não vou ter um Kafka, né? Eu vou ter o bom e velho PostG, banco de dados aqui, fazendo esse intermédio entre um Publish e um Subscriber. Tudo bem? Ou seja, gente, para enviar uma mensagem, basicamente, no PostG, eu vou usar uma função chamada de PG Notify. Essa função, basicamente, ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro, aqui dessa função, é um tópico, um nome qualquer, qualquer nome, que eu que estou publicando a mensagem, conheça, e você que está interessado, conheça. Tudo bem? E a mensagem em si, qualquer texto, um texto, um JSON, um XML, um ID, não importa, uma chave, você envia o que você quiser. Por exemplo, eu estou usando aqui o PG Notify, para publicar no tópico ou no canal, pedidos finalizados, são os meus pedidos, o JSON com o ID do pedido e o nome do pedido, sei lá, iPhone 13. Tudo bem? E quando eu faço isso, gente, alguém vai ter que receber essa mensagem do outro lado, em outro processo, em outra linguagem, em outra plataforma. e esse cara que vai ouvir, vai usar o comando listen, o comando listen, lá do post, que basicamente, recebe um único atributo, um único parâmetro, que é o tópico, que a gente já conhece, que nesse caso, seria o pedidos finalizados, que é o que a gente tem em comum, a gente só compartilha o tópico e o formato da mensagem, mas eu nem sei quem são vocês, e vocês talvez nem saibam quem sou eu, tudo bem? No modelo computacional. Aqui a gente sabe cada um. Tudo bem? E onde é que essa ideia de pub, sub, pode ser útil aqui em todo esse contexto de e-commerce que a gente está vendo? Tudo bem? Se eu voltar aqui para o meu código, você vai perceber que eu tenho duas operações aqui que, de cara, quem está experiente no mercado já entende que elas são geralmente pesadas. O envio de e-mail e a geração de nota. Pegar o XML, gerar um PDF, se comunicar com o que você faz, talvez enviar esse PDF para um repositório na rede e tudo mais. Então, isso são operações lentas, provavelmente as mais lentas aqui na nossa lógica de negócio e não só porque são lentas, porque também não são tão críticas que eu posso fazê-las, posso postergar o seu processamento. Se eu conseguir tirar elas da minha lógica, do meu job, quer dizer que o meu job vai processar muito mais rápido as mensagens. Ele processa muito mais rápido, o meu throughput aumenta. Eu consigo aumentar o throughput sem aumentar o número de máquinas. Porque o meu algoritmo melhorou. Tudo bem? Então, para isso, eu vou substituir essas lógicas pesadas por um bom e velho repository, pg, notify. E basicamente, ele vai passar o pedido em formato de JSON, aqui nesse caso, tudo bem? Para aquele tópico, pedidos finalizados. Show de bola, Rafael. E para quem precisar escutar, nesse caso, não importa a linguagem, qualquer um pode escutar um tópico e processar esse tópico no ritmo que consegue. Aqui é um exemplo bem simples, com Java, o mais puro possível sem framework, tá bom? Mas basicamente é o seguinte, eu vou obter uma conexão com o banco de dados e vou executar o comando listen, pedidos finalizados. Então, essa minha conexão vai ficar ouvindo esse tópico. E aí, ele vai ficar no loop infinito ou no job, roda a cada um minuto, você escolhe, e basicamente, ele vai pedir ao driver do post, tem alguma notificação para mim? Espera no máximo zero segundos, espera no máximo um segundo, dez segundos pelas notificações. E aí, quando você receber as notificações e houver notificações, você faz um loop naquelas notificações e executa a sua lógica de negócio. Seja enviar um e-mail, gerar uma nota fiscal ou qualquer, enviar um SMS, o que você entender que faz sentido no seu contexto, no seu sistema. Isso aqui é Java, mas você consegue fazer isso por qualquer linguagem, qualquer plataforma. Tudo bem? Concluindo, gente. Tá bom? Eu sei que a gente falou aqui sobre banco de dados e provavelmente qualquer uma dessas soluções que eu falei, você poderia implementar com Kafka. Porque Kafka ainda hoje, consegue lá, dois, três milhões de mensagens por segundo. Ou o RabbitMQ, que é muito bom para fila e para tópico. Kafka não é bom para fila, mas a gente é teimoso e a gente implementa, né? Ou você pode, talvez, olhar para o seu contexto e ver, eu não tenho Kafka na minha arquitetura, eu não tenho RabbitMQ na minha arquitetura, eu não tenho um time de DevOps na minha arquitetura. Por que eu vou escolher soluções na qual eu não domino e nem tenho ninguém no meu time para dominar? Isso pode sair muito caro. Então, talvez, talvez, eu possa tirar proveito de algo que há grande chance de já ter na sua empresa, um banco de dados relacional, um Postgre. E aí, você vai ter o melhor dos mundos. Tá bom? Aumentar a performance, aumentar o throughput e não ter que aprender uma nova tecnologia só porque tem que aprender. Tudo bem? E aí, toda vida que alguém disser, use um banco de dados, apenas como repositório de dados, você vai dizer, vamos parar, vamos estudar e ver o que o meu banco de dados, MySQL, Postgre, Oracle, tem de melhor. E talvez, eu digo, a chance é que todos eles tenham essas duas features que eu apresentei. Pelo menos o Skip Locked tem. O Lissing Notify eu não posso garantir. Tudo bem? Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só falar, gente. Valeu. Aplausos.